Rodrigo Fabre vai provocar mais uma tempestade no brasileiro. O jogo estava complicado, com o Grêmio errando muito. E o Paysandu pressionando. Pra complicar ainda mais, o zagueiro Samuel foi expulso no início do segundo tempo. Quando a situação está complicada, é sempre ele que tem aparecido para resolver. Contra o Paysandu, Rodrigo Fabre garantiu mais uma vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Num lance, um empurrão e o pênalti. Repare que neste momento começa a chover no Estádio Olímpico. E o atacante a fazer chover. Gol. O primeiro foi de pênalti. O segundo bem ao seu estilo. E o terceiro típico dos artilheiros. Já são 13 gols. E uma fase. Melhor fase da minha vida, com certeza. Falta agora a gente classificar entre os oito para seguir sonhando com o nosso objetivo, que é o título. Realmente, uma fase que anda provocando uma tempestade de gols. A iluminar o Grêmio no Brasileiro.